Aplausos Ajaqueira é a outra vez Ajaqueira é a outra vez Bom, eu vou passar pra ela falar, mas Tantas pessoas na rede social, tudo que eu posto na prefeita, traz a Jaque Prefeito, traz a Jaque A louca os Osasco não me deixavam em paz Tava postando qualquer coisa da cidade, prefeito, traz a Jaque Não sei se tantos pediram, a Jaque tá aqui, a Jaque é nossa Aplausos Ai gente, eu tô me tremendo Bom dia É um prazer enorme estar retornando à minha casa, onde tudo começou Onde eu evoluí, onde eu cresci Onde eu me tornei o que sou hoje, né? Onde eu fui pra coleção, onde eu caí, onde eu levantei E eu só tenho a agradecer A torcida, aos fãs, as pessoas que sempre tiveram um carinho enorme por mim Fiquei esse ano parada aí Mas eu tenho certeza que com todo esse carinho, com todo esse amor que eu venho recebendo Não só nas redes sociais, mas quando eu ando na rua também as pessoas me param e sempre pediam a Jaque Volta, Jaque, que a gente sente sua falta Isso me tocava muito Então meu retorno é pela minha família Por vocês que sempre torceram e pediram muito e sempre me ajudaram nos momentos bons e difíceis E agradecer comissão técnica, jogadores, todo mundo que confia no meu trabalho Eu tenho uma gratidão imensa de estar retornando onde tudo começou Obrigada Agora, prefeito, aproveitando a live Dar as boas-vindas pra Ana Bielsa Que é a nossa segunda escrafeira